Música Droga, não sei pra que eu fui fugir Agora eu tô aqui, sozinha, correndo o perigo e ainda por cima, longe do meu pai Ai meu Deus, me ajuda Não deixa que nada de mal aconteça, nem comigo, nem com meu pai Mas é claro que tudo tinha que dar errado A Maria apareceu Sempre, ela, eu nunca vi isso Só ela aparecer pra tudo dar errado comigo, droga Tem alguém aí? Tem alguém me seguindo? Ai, é só medo Eu já tô imaginando coisas Não tem ninguém aqui, Tatiana Põe isso na sua cabeça Mesmo assim, eu preciso manter a atenção Eu tenho que estar em alerta Sempre em alerta Este lugar é cheio de armadilhas Cheio de perigos Tenho que confiar no meu instinto Oi Oi Quem é você? Eu sou a Rosana E você? Você é uma porfira Não precisa ter medo de mim Olha, eu sei me defender Calma Calma O que que é isso? O que que você fez? É um campo de energia Pra você não se aproximar de mim Calma Calma Eu não vou te morder Eu não quero isso Eu sou do bem Vampira do bem? Não existe vampiros do bem Todos os vampiros só querem atacar as pessoas Por isso que eu tenho medo de vocês Mas eu não sou assim Por favor Acredita no que eu tô falando Você quer que eu abaixe a guarda pra minha atacada? Não Não é isso Eu não vou te atacar Eu prometo Fica longe de mim Eu tô te avisando Se tentar qualquer coisa Eu uso todos os meus poderes contra você E eles são muitos Não, por favor Por que você tá chorando? Desculpa Eu não queria te assustar Não foi minha intenção É Parece que você não é mesmo a vampira do mal Mamã Eu não sou Eu não sou Eu não faria mal A ninguém Ainda mais uma garota como você Mas você pode tentar me enganar Você acha Que se eu quisesse Eu já não teria pulado no seu pescoço? Eu não teria deixado Mas eu teria tentado Eu não tenho culpa de ser assim Eu era uma pessoa normal Como outra qualquer Aí eu fui Fui atacada por um vampiro Eu quase morri Se hoje eu tô viva Foi por um milagre Eu juro Mas eu nunca ataquei ninguém Nunca mesmo? Nunca É difícil É difícil resistir à tentação Mas eu não quero virar um monstro, sabe? Eu não quero roubar alegria E a felicidade de ninguém Tudo o que eu mais sonho Oh, meu Deus Tudo o que eu sonho É sair desse lugar Eu quero ver meus filhos Meu marido Mas eu tô perdida aqui a tanto tempo Eu já não tenho esperança Olha Eu também me perdi no meu pai Mas uma coisa que ele sempre me ensinou É que A esperança É o princípio de tudo E Eu nunca vou desistir de procurar o meu pai Eu acho que Você devia fazer o mesmo Pra tentar encontrar a sua família Nós não podemos perder as esperanças Nunca De jeito nenhum Oh, meu Deus Você tem razão Obrigada Meu nome é Tatiana Mas pode me chamar de Tati O meu é Rosana Vem comigo? Pra quê? Quero te mostrar uma coisa Vem Fala o que é, Rosana Eu não tô gostando dessa história Você ainda não confia em mim, né? É difícil confiar em uma vampira Pode ser um truque Por favor Confia em mim Era isso que você queria me mostrar Era Eu me alimento delas e E de outros animais Ai, credo Eu sei Parece horrível, mas Mas eu não tenho outra escolha Eu preciso me alimentar de alguma forma E E vampiros não se satisfazem Com frutos, você sabe, né? Então quer dizer que você nunca atacou seres humanos? Não Nunca Eu jurei pra mim mesmo que eu Nunca ia fazer mal a outra pessoa Então Você é mesmo uma vampira do bem Agora você acredita em mim? Acredito Você Tem uma energia boa De alguma forma Eu não me sinto ameaçada por você Isso me deixa feliz, Tati Agora me fala Por que você está sozinha nessa ilha? Eu estava aqui com meu pai E umas outras pessoas Ai chegaram os ETs E eles tentaram matar a gente Meu Deus, que horror Eu tenho visto essas naves Desses alienígenas Rondando a ilha Jamais pensei que isso fosse acontecer Pois é A gente estava com tudo pronto pra sair dessa ilha O barco ia vir resgatar todo mundo Aí chegaram os alienígenas E começaram a atirar da gente E eles correram atrás de mim Eu consegui fugir, mas eu me perdi do meu pai E agora eu não consigo voltar mais pra onde ele estava Eu não sei nem se ele sobreviveu a esse ataque Boa tarde Não fica assim Não penso pior Eu mesma já estou perdida tanto tempo nessa ilha Já quase morri Mas agora eu estou viva E se Deus quiser O seu pai também vai estar Tadinho Ele deve estar me procurando Ele deve estar preocupado comigo Olha Se você quiser Eu posso ajudar você a encontrar seu pai Jura? Claro que sim Pode contar comigo Aí Depois vocês me ajudam A sair dessa ilha Aí eu não vejo a hora De ir pra minha casa lá no continente Eu sonho todos os dias E vou encontrar meu marido E meus filhos Que saudade Do Teófilo Da Ágata Com o Aquiles Peraí Aquiles? Eu conheço um Aquiles É um menino que se regenera E que tem o poder da super velocidade É ele O Aquiles é meu filho Rosana O seu filho estava comigo e com o meu pai Ele está aqui na ilha O Aquiles? O meu O meu menino Aqui pertinho de mim Tá Ele não sabe que você está viva Já pensou se vocês se reencontrarem? Claro Claro E a gente vai encontrar os dois Você vai ver Ai que sumiu forte Chega a dor aos ouvidos Fazia tempo que isso não acontecia Eu às vezes escutava Esse eu subindo Parou Você está escutando? Parece Parece algum animal ferido Ai meu Deus O que é isso? Estou ficando com medo Eu acho que é o É o Curupira Curupira? Você está falando do Curupira Aquele das lendas Do folclore que a gente aprende da escola Dele mesmo Mas Rosana Isso é só uma lenda Curupira não existe Os dinossauros, Tati E os vampiros E mutantes Superpoderosos Também não existem? Ah, mas é diferente Não dá pra duvidar de nada nessa ilha O Curupira tanto existe Que ele já roubou minhas galinhas várias vezes Não volto Eu vi um burro ali Sumiu É ele mesmo O Curupira Você conhece a lenda, Tati? Mais ou menos O Curupira É um ser fantástico Que habita as florestas E protege as plantas E os animais É um menino baixo De cabelos vermelhos E os pés Com calcanhares Pra frente Que engana os caçadores, entende? Quando ele se sente ameaçado Ele consegue correr Uma velocidade tão grande Que nenhum ser humano consegue ver Eu não acredito que a gente vai encontrar o Curupira Se eu contar isso na escola Ninguém acredita É melhor você ficar esperta, Tati O Curupira gosta de sequestrar crianças Ah, não Se eu me faltava essa Já não chega a extraterrestres Agora eu vou ter que me preocupar com o Curupira Os homens estão ficando com medo Não, Tati É isso mesmo que ele quer Assustar a gente Fica comigo, tá? Tá gostosa essa fruta? Uhum Tá uma delícia Eu tava morrendo de fome Sabe, Tati Eu tô muito assustada Antes era só uns monstros Mudantes Criaturas bizarras Mas agora Essa ilha tá toda tomada De extraterrestres Reptilianos Ai, me fala, Rosana Ainda tem que eu chamei o pai E ele ficou naquela casa abandonada Do outro lado da ilha Eu vou com você Desde que você falou que meu filho aqui Está aqui na ilha Eu não paro de pensar nisso Tudo que eu mais quero nessa vida É reencontrar minha família Você tem um jeito tão manso É impressionante O que que é impressionante? Ah, você não mostra nenhum sinal de agressividade Completamente diferente das pessoas Que são contaminadas com esse tipo de ocupação É que minha natureza é pacífica, Tati Eu jamais conseguiria ser uma pessoa violenta Mas como você fez pra controlar a sua mutação Pra não atacar ninguém? Eu me habituei a me alimentar Das minhas galinhas da minha criação Rosana Tem vindo alguém lá longe Ai, meu Deus Ai, meu Deus É o Curupira Essa mata não é sua, Curupira Gente nova Você quer continuar aqui? Eu não tenho pra onde ir Então o senhor vai ter que dar essa menina pra mim Eu vou levar ela pra floresta Eu não vou pra lugar nenhum com você Tá zoando meu pé mal de quê? Isso aqui é pra gente curiosa que nem você Se perder na mata Os caçadores invadem aqui Pra matar meus bichinhos e destruir minha floresta Eles tentam seguir minha pegada Mas acabam se perdendo Eu não vim aqui pra destruir nada E além do mais eu já tô perdida Curupira Se você quiser, pode pegar uma galinha Até parece boba Eu não quero levar galinha coisa nenhuma Eu quero essa menina aí Eu vou ver ela daqui a sete anos Tá doido, é? Você não vai me levar pra lugar nenhum Arasô! Tá por cima teimosa? Ninguém se atreve a dizer não pro Curupira Curupira Por favor Pegue uma galinha Vai embora Vai atrás dos caçadores, vai Se você não vai por bem Você vai na marra mesmo Vamos correr, Tati Vou ver se ele resiste aos meus poderes Você não devia ter feito isso Eu vou chamar meus bichos E o Cê vai ver o que vai te acontecer O que é isso? Ele tá chamando a bicharada da floresta Pra atacar a gente Cadê os bichos? Tati Pode ser tudo mentira O Curupira faz isso Ele cria ilusões pra enganar as pessoas Então os bichos não vão aparecer? Eu acho que não Pode ser mais um truque dele Cadê o Curupira? Oh meu Deus Onde é que ele foi? Peguei Agora você vai morrer Que me torce galinhas Ai, me larga Tá me maçucando Larga ela O meu carro Só despojo que vi ela mortinha no chão Por que você é tão mal, hein? Só tá protegendo o que é meu Que eu dei invasão na minha mata Tati, fuja, Tati Não, Rosana Eu não vou te deixar Larga a minha mente O que eu tenho lá? Tá morrendo sufocado Aprender nunca mais Trazer esse povo da cidade Pra minha mata Ela não me trouxe Eu vim com meu pai Cala a boca, menina Chega de praça Vou acabar lá com isso Eu vou ser fudida O que é isso? Fazer você derretente Nem sorvete Sai fora, coisa ruim Sai fora Corre, seu medroso Rosana, Rosana Você tá bem? Calma Rosana Eu acho que a gente não tá indo pelo caminho certo, não Acho que não foi por aqui Mas será que foi? Ai Essa ilha é um labirinto É tudo muito parecido Quando a gente pensa que tá indo pra um lado Na verdade tá indo pro outro Rosana O que a gente vai fazer pra encontrar meu pai, hein? Calma, Tati Calma A gente tem que Tem que pedir a Deus Que nos guie pelo caminho certo Meu pai sempre me disse Que eu segui os caminhos do meu coração E ele tá muito certo E o que o seu coraçãozinho tá dizendo agora? Eu preciso me concentrar Ai, Aquiles Tati, que bom que eu te encontrei Que susto Desculpa que eu vim correndo que nem uma louca Filho E é você mesmo? Claro que é, Tati Tá vendo? E você? Você não tinha morrido? Meu filho Eu só tive forças Pra lutar pela vida Por causa do amor Da nossa família Oh, meu filho Ai 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 Ai, meu Deus Meu Deus Deus ouviu minhas preces Obrigada, meu Deus Aquiles Tanto que eu esperei por isso Tanto que eu esperei por isso Que alegria poder te encontrar Aquiles Nunca imaginei que no meio dessa ilha maluca Foi tanta tragédia Que eu sou o meu irmão Estou feliz como isso Eu já tinha desistido De sair desse lugar De voltar pra nossa casa Ai, eu encontrei a Tati Ela me disse que você estava na ilha Ai, meu coração se enchiu de esperança novamente Meu Deus Só falta o papai e a Agatha aqui Pra minha felicidade ser completa Como é que eles estão, hein? Ai, eu não vejo a hora de beijar o meu Theo E a tua irmã, minha menina Tô cheia de saudade Eu vim pra ir e deixei a Agatha morando Em São Paulo Na casa que é sede da Liga do Bem Em São Paulo? Mas por que que ela não Não ficou na Vila Caissara com seu pai? É Porque O papai sumiu, né? Sumiu? Como assim? Sumiu? Foi atacado por dois mutantes Mutantes do mal Já faz um tempão Não sei se ele sobrevendeu Ai, não 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 pode ser o Theo, não Não pode ser o Theo, não Rosana, calma Você também desapareceu E agora você tá aqui Com meu pai A mesma coisa E ele tava vivo Eu e a Agatha Eu e a Agatha A gente nunca perdeu a experiência Agora que eu te encontrei Tô mais confiante ainda de que vou encontrar o papai também Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo, Aquiles Se Deus quiser A gente A gente vai A gente vai voltar pra nossa casa A gente vai se reunir De novo Tira pra mim, meu filho Ai, que mentira Não Não Tem muita fé nisso Não Não Mas a gente tem que sair logo dessa ilha Isso aqui tá ficando cada dia mais perigoso Não sei Não sei Como se não bastasse Esses monstros todos Ainda tem Esses reptilianos abduzindo as pessoas, é isso? Eu fui prisioneiro deles Eles me colocaram um chip no cérebro Chip da obediência Nossa Que horror Mas não se preocupe O chip falhou Eu consegui recuperar a memória Tá tudo bem agora Esses alienígenas São piores do que eu pensava Mas e você, mãe? Como é que você passou esse tempo todo aqui? Essa ilha maluca? Foi 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 um verdadeiro milagre, não sei Espera aí Você foi morrida por um vampiro Você não morreu Quer dizer então que... Minha mãe Virou uma vampira Não precisa ter medo, não Meu filho Eu... Eu nunca ataquei ninguém na vida É verdade, Aquiles Sua mãe é uma vampira do bem Ela se alimenta de animais De animais, mãe Eu sei que é horrível, filho, mas... Mas... Mas eu juro Eu juro que eu nunca Nunca ataquei ninguém nessa vida Eu jurei pra mim mesma Que eu nunca Nunca ia fazer mal pra ninguém Que horror, mãe Que horror, mãe Você me aceita mesmo, assim? Para Para, mãe Meu amor por você continua o mesmo O que importa é que a gente tá junto Eu quero tanto encontrar meu pai Sair dessa ilha Você sabe ideia, Aquiles? Não Eu saí pra te procurar e acabei me perdendo de todo mundo A gente... A gente tava... Tô indo procurar... A casa abandonada Onde ele ficou O seu diabo Sério? Sei sim Tô perto daqui Vem comigo Aquiles, você caiu do céu Hoje Hoje é o dia mais feliz da minha vida Eu também Eu... Vai ser daqui a pouco Poder encontrar meu pai Mãe! Mãe! Marcelo! Maria! Parece que não tem ninguém aqui, Aquiles É verdade, mãe Coitada do Tati Eles não tão mais aqui Calma, Tati A gente vai conseguir encontrar Maria e Marcelo sem ver Como, Aquiles? Essa ilha imensa E se acontecer alguma coisa com meu pai? Ô Tati Você não falou que seu pai é forte Que ele sabe lutar Sabe se defender? Então... Tem a ver E a Maria? A Maria é uma mutante poderosa por caramba Mas acontece aqui Que meu pai é humano Se ele morrer Não vou ter mais ninguém Porque eu já perdi minha avó Eu já perdi minha mãe Eu tenho muito medo Eu já perdi meu pai Amém Eu já perdi meu pai